Corta sorte Johnny Halki, o Flavín do e o Brazado Tô maluco, tô maluco, tô maluco, badei Tô maluco, badei Taça de Johnny Halki A taça de Johnny Wall, na taça de Johnny Wall Na ronda da lona também fico igual cadeirudo Tô maluco, tô maluco, com taça de Johnny Wall Tô maluco, tô maluco, tô maluco, tô maluco Ô chapadão de Johnny Wall, que gatinha, olha só Vou comer sua vagina com cheirinho de lolol Ô chapadão de Johnny Wall, que gatinha, olha só Vou comer sua vagina com cheirinho de lolol Cotação de Johnny Rock, o Flavito e o Brasado Tô maluco, tô maluco, tô maluco, cadê? Tô maluco, cadê? Tô maluco, cadê? Tassa de Johnny Rock, a tassa de Johnny Rock Na onda da lola também fico igual a cadeirudo Tô maluco, tô maluco, com a tassa de Johnny Rock Tô maluco, tô maluco, tô maluco, tô maluco, tô maluco Vou comer sua vagina com cheirinho de lolon Meu chapadão de Johnny Wall, que gatinha, olha só Vou comer sua vagina com cheirinho de lolon